A sociedade não ensina, a igreja não ensina, então quem tem que ensinar isso para eles? É a gente. Como eu falo de ritual, nós temos um ritual. Então, antes de a gente começar, eu quis trazer isso desse ritual. A gente tem um ritual lá que se chama EAG Talk. Por que a gente tem um ritual EAG Talk? Porque a gente tem um dos nossos valores, é autodesenvolvimento. Um dos nossos valores. E a gente tem um ritual que todo mundo tem que passar por esse ritual, que é para provar que a gente vive o valor autodesenvolvimento. Então, toda segunda-feira, antes da nossa reunião semanal ou mensal, porque a gente sempre faz a nossa reunião semanal de resultados na segunda-feira, a gente sempre faz a nossa reunião mensal de resultado na segunda-feira, a gente sempre faz a nossa reunião trimestral de resultado na segunda-feira. Antes da nossa reunião semanal, um dos nossos EAGênios, chamamos quem trabalha no EAG é um EAGênio, então um dos nossos EAGênios vai fazer um talk que a gente chama EAG Talk. Na verdade, criou-se uma confusão, porque, para mim, gramaticalmente, no inglês, EAG Talk, tipo TED Talk. Então, a gente tem o EAG Talk. Mas aí os funcionários falam o talk EAG. E aí eu nunca sei se estou falando certo ou errado. E aí criaram lá o talk EAG Talk. Para não ficar nenhum certo nem errado, a gente tem o talk EAG Talk. Mas eu continuo chamando de EAG Talk, mas às vezes eu me confundo e chamo de talk EAG. E a gente tem o EAG Talk. O que é o EAG Talk? É um ritual que a gente tem. A gente tem um valor que é autodesenvolvimento. Então, os colaboradores precisam estudar. Além de trabalhar, eles precisam estudar. E é engraçado isso, porque isso faz parte do nosso valor. E aí, às vezes, tem alguém que olha e fala assim, mas você precisa ficar lendo o livro para trabalhar nessa empresa? Aí eu falo, preciso. E ele fala, ah, isso é sacanagem. Que loucura é isso? Ficar estudando, que chato. Bom, esses que falam, esses que dizem, eu já sei que esses não servem para trabalhar na minha empresa. É bom que eles achem chato, porque eles nem se candidatam para trabalhar na minha empresa. É lindo isso. Porque tem pessoas que adoram estudar. E essas pessoas vão falar, nossa, eu posso estudar nessa empresa. E são as pessoas que vão querer trabalhar na minha empresa. E são as pessoas que eu quero trazer para trabalhar comigo. Por quê? Porque a gente é uma empresa de desenvolvimento e o autodesenvolvimento, parte do autodesenvolvimento é você fazer o quê? Estudar. Então, as pessoas têm que estudar algum tema específico de negócio, de desenvolvimento pessoal, algum tema específico, via de régua um livro, mas pode ser uma palestra que a pessoa participa, pode ser alguma coisa, e ela precisa apresentar para todo mundo. Isso aqui foi um talk que quem apresentou foi a Camila, ela apresentou o talk do livro Execução. E ela apresenta, a gente bate foto, a gente grava isso, isso fica guardado, esses talks ficam guardados, para quando entrar novos e agênios eles poderem estudar. Na segunda-feira que passou agora, o João fez um talk. E ele fez o talk de um livro que chama A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. Olha que nome legal o livro. A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. Eu já tinha lido esse livro, uns cinco, seis anos atrás, esse livro é do Michael Gerber. Michael Gerber foi o meu mentor. Eu tive, talvez eu seja o único, é o mesmo autor do livro O Mito do Empreendedor. Eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria um a um com o Michael Gerber. E aí o João fez o talk desse livro. E no talk desse livro, o João trouxe algumas... O nome eu acho muito legal, que é A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. Então, aqui nós temos 50 e tantas pequenas empresas que vão ser 50 e tantas pequenas empresas mais bem-sucedidas do mundo. Que é isso que a gente quer criar, é ou não é? E aí ele trouxe vários elementos que eu resolvi trazer porque eu achei que tinha tudo a ver com o que o nosso treinamento aqui. Características das pequenas empresas mais bem-sucedidas do mundo. E eu trouxe isso aqui para a gente ver. Então, olha só o que ele traz nesse livro, que é um aprendizado que a gente trouxe nesse nosso ritual para viver o valor do autodesenvolvimento. Se a ideia da sua empresa gerar em torno apenas de trabalho e renda, a sua empresa sofrerá as consequências tanto quanto você. Forte isso, não é? Se a ideia da sua empresa gerar apenas sobre trabalho e renda, a sua empresa sofrerá as consequências tanto quanto você. Filosófico isso. A gente já vai explorar isso daqui a pouco, quando a gente falar de cultura organizacional. Beleza? A empresa é mais do que só ganhar dinheiro. Não que ganhar dinheiro seja só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, mas eu acho que tem mais que isso. A ideia do seu negócio, a ideia da tua empresa, ela tem que vir de dentro de você. Ela deve emanar de você, deve emanar de um Estado ajudando a ser estimulado. A empresa que a gente monta, ela sai de dentro. Eu falo, a empresa é um reflexo do dono. E esse reflexo do dono deve fazer com que as pessoas queiram estar lá e queiram fazer parte disso. Tirei outras coisas desse toque. Não se trata de sede por bens materiais. É legal ter casa boa. Quem aqui quer ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos e fazer a viagem dos sonhos? Levanta a mão e fala, eu? Eu! Todo mundo quer. E está tudo bem com isso, mas não se trata só disso. Não se trata só de sede por bens materiais. Tem muito mais do que a nossa empresa faz. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Aí ele traz outras coisas lá. Aqui são pequenos recortes desse toque que o João fez. São pequenos recortes que eu achei interessante trazer. Então, regras para criar a empresa mais bem-sucedida do mundo. Na verdade, ele traz sete regras aqui. No livro, eu trouxe só seis. Procure melhorar sempre. Então, a gente vai trabalhar isso nesses três dias. Está no nosso contexto. Melhoria contínua. Ouça seu cliente. Uma regra para você criar uma empresa bem-sucedida. Ouça seu cliente. Não é sobre o seu produto. Não é sobre a sua empresa. É sobre o cliente que você atende. Responda ao que você ouve. O que é responde ao que você ouve? Quando você ouve o que o teu cliente está para dizer, responda a isso. Tome ações efetivas para entregar o que o teu cliente quer. Quando você olha para os seus números e você não bate a meta, responda ao não bater a meta. Não simplesmente tenha uma posição de estar confortável e acomodado com isso. Responda ao que os números te mostrem. Estabeleça os mais altos padrões sempre. Quando você for no teu dia a dia, estabeleça sempre jogar um jogo de alto nível. Os mais altos padrões. Escreva uma história bem elaborada. Afinal de contas, eu sempre falo assim, a gente está construindo uma empresa, a gente vai morrer, mas a história da nossa empresa continua. Então, qual é a história que a gente vai querer criar? Escreva uma história bem elaborada e vive essa história. O Escreva História Bem Elaborada é muito do que a gente vai fazer hoje, porque no final do dia a gente vai falar do código de cultura. O que é um código de cultura? É você criar uma história bem elaborada da empresa que você está criando. Mesmo que ela já esteja criada, você vai criar uma nova empresa. Bom dia, seja bem-vindo. A gente vai criar uma nova empresa e a gente precisa viver essa história. A gente precisa viver. E eu vou falar bastante disso, de viver essa história. De viver essa história. Porque eu tenho muitas práticas. Eu vou falar de algumas coisas aqui hoje, que são coisas que você vai falar. Mas isso eu já tenho. Se você não falar, você vai pensar, mas isso eu já tenho. E o meu desafio é, legal, vamos testar se você já tem? De verdade? Na verdade, eu não vou testar se você já tem. Vamos testar se você já vive? A gente vai falar de conceitos básicos, que alguns de vocês vão olhar e falar, mas isso é básico. É o básico que eu tenho certeza que 95% das empresas que estão aqui não vivem. A gente vai falar de coisas básicas, que 95% das... Porque uma coisa é ter escrito, outra coisa é viver. A gente vai falar dos básicos, que 95% das empresas que estão aqui não vivem. Então, toda vez que você olhar alguma coisa e falar isso é básico, antes de falar isso é básico, você responde a pergunta, eu vivo isso no meu dia a dia? Então, a gente vai ficar nesse básico. Viva essa história que a gente vai construir. A pequena empresa mais bem-sucedida do mundo não deverá se manter apenas sustentável sobre todas as condições econômicas, mas também em todos os mercados, produzindo... Isso aqui é importante, resultados significativos e altamente diferenciados para todos os seus clientes. É isso que a gente precisa fazer como empresa. Dar resultados significativos e diferenciados para todos os nossos clientes. Não importa qual é o nosso produto, não importa qual é o nosso serviço, não importa o que a gente faz, a gente tem que dar resultado significativo para quem paga a conta. Isso aqui é uma outra coisa muito importante. Uma pequena empresa é uma escola em que os seus funcionários são alunos com a intenção e vontade e determinação de crescer. A sua empresa é uma escola. E esse aqui é um ponto que ele vai contra o status quo. E eu queria que vocês ficassem muito presentes para isso. A tua empresa é uma escola. Olha só o que ele fala aqui. Mais de 90% das pessoas empregadas trabalham em algum tipo de pequena empresa. Isso ele traz no livro. Então, eu não sei se isso é uma estatística oficial do Brasil, por exemplo. Mas no livro ele fala que 90% das pessoas que trabalham são empregadas em algum tipo de pequena empresa. A maioria dessas pessoas deixam de aprender. Olha que louco. A maioria das pessoas deixam de aprender depois que começam a trabalhar. Mais de 90% das pessoas... Sabe quando você estava na faculdade que você não via... Nem todo mundo fez faculdade aqui. Mas sabe quando você estava na faculdade que você não via a hora de acabar na faculdade e você falava nunca mais na vida eu quero estudar? Quando o cara entra na empresa ele entra e fala assim nunca mais na vida eu quero estudar. Já estou empregado. Não preciso aprender mais. É triste isso. E a gente sabe que... Bom, pelo menos eu. Vou falar em primeira pessoa, mas acredito que a maioria aqui... Eu estou com 46 anos e acho que eu nunca mais vou parar de estudar. Não era a faculdade. Estudar são as coisas da vida. Mas é triste a gente pensar que as pessoas deixam de aprender depois que elas começam a trabalhar. E nenhuma das escolas que as pessoas já frequentaram vai prepará-la para a empresa mais bem-sucedida do mundo. Não importa qual faculdade, não importa qual escola, os seus colaboradores fizeram, eles não foram preparados para trabalhar na empresa mais bem-sucedida do mundo. Inclusive nós... Zona de conforto. No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala que as pessoas tendem... Elas tendem a fazer o que é mais fácil. Todo mundo tende a fazer o que é mais fácil. E não estudar é mais fácil do que estudar. Então, o normal, acho que do ser humano... Vou dar um exemplo bem prático. Acho que todos, mas via a vida... É que nem quando você casa. Casou, acomodou. Casou, não dá mais flores, não abre mais a porta do carro, não dá mais flores, não fala mais nada, não repara mais no cabelo. A comida deixou de ser gostosa, né? E aqueles seis meses da paixão, que nossa! Casou, não vai mais na academia, cria barriga, só de conforto, sofá, televisão. Não é isso? Você está solteiro, né? Você está indo na academia todo dia. Que dúvida! Vocês viram o exercício que ele fez lá? Quem viu no meu store? Ele fez um negócio lá muito louco, pulou assim, está solteira. Quando você casar, você vai parar de fazer tudo isso. Eu vou ter 20 anos. Legal, legal. Então, mas é a brincadeira aqui, mas é verdade. Eu falo para os meus amigos o seguinte, porque o grande ponto é, quando a gente olha e fala assim, no Brasil tem 14 milhões de pessoas desempregadas, eu acho que tem 14 milhões de pessoas despreparadas. É isso que eu penso, tá? E eu sempre falo para os meus amigos, o melhor momento, para quem trabalha como funcionário, eu tenho muitos amigos que são executivos das empresas, e aí eu falo para eles, meu, o melhor momento de você trabalhar a tua empregabilidade, é quando você está trabalhando. Porque quando você está trabalhando, você tem fluxo de caixas, você tem renda entrando. E aí você se dedica para estudar, para ficar com a tua empregabilidade cada vez mais alta. Se um dia acontecer uma coisa, ou você encheu o saco e saiu da empresa, ou a empresa saiu com você, tua empregabilidade está alta, rapidinho você arruma. Agora as pessoas entram, começam a trabalhar, não se desenvolve mais, não faz nenhum treinamento, não desenvolve uma competência, nem técnica, nem comportamental. Quando elas saem, o que acontece? O mercado mudou, o mundo mudou, porque o mercado está mudando, o mundo está mudando, a pessoa está ultrapassada para o mercado de trabalho, e aí ela pena para conseguir outro emprego. Aí ela fala, agora eu preciso fazer inglês, agora eu preciso fazer MBA, agora eu preciso fazer isso. Agora você precisa fazer isso? Agora que você está desempregado, ferrado, com a pressão, com os filhos na escola, com conta para pagar, agora que você vai fazer isso? Você devia ter feito isso quando você estava trabalhando. Então, as pessoas, quando elas entram no trabalho, elas param de aprender. E isso, não estou falando dos cargos lá embaixo, é dos cargos lá embaixo até os executivos de alto escalão das empresas. Eles param de aprender. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Que nenhuma escola vai preparar as pessoas para trabalhar na empresa mais bem-sucedida. Eu aprendi uma coisa, e eu tenho muitas referências, eu gosto de citar as referências. A gente está implantando, a gente está implantando alguns valores dentro da nossa empresa, e um dos valores que a gente está implantando dentro da nossa empresa é o senso de dono. E para implementar esse valor, senso de dono, a gente está fazendo algumas leituras. e entre as leituras que a gente está fazendo é o livro Desculpability. Então, eu tenho recomendado, muitos de vocês lerem o livro, postaram, me marcaram, que é o livro Desculpability, porque ele fala muito dessa questão do senso de dono. E eu tirei uma sacada mestre desse livro do Desculpability. E ele fala o seguinte, olha só, ele fala que, para você formar um indivíduo preparado, preparado, para ter senso de dono, para viver numa sociedade onde ele tem senso de dono, para entrar numa empresa e trabalhar numa empresa como senso de dono, você vai ter três papéis importantes. Na verdade, eu coloquei um quarto, porque eu acho que a educação no Brasil envolve esses quatro. A gente vai ser educado, estou falando de educação, a gente vai ser educado, primeiro, pelos pais. Aliás, a função de educar é dos pais. A gente vai ser educado pelos pais. A gente vai ser educado na igreja, porque a população brasileira ainda é bastante religiosa. E eu não estou falando de igreja de religião, ou numa igreja, ou num centro, não importa qual é a religião que você acredita, ou pelos pais, ou pela igreja, na escola, ou não, por todos esses. Os pais educam, a igreja educa, a escola educa, e aí quando essas pessoas entram na empresa, o que vai acontecer? A empresa educa. E aí o João Cordeiro fala o seguinte, ele fala que se algum desses falhar, o peso recai sobre o outro. Certo? Então, se os pais falharem, o peso vai cair mais para os outros três. Mais para a igreja, mais para a escola, e mais para a empresa. Se a igreja falhar, o peso cai mais sobre os outros, mais sobre a escola, e mais sobre a empresa. Se a escola falhar, o peso recai mais sobre a empresa. Sabe o que eu constatei? Que os pais falham, a igreja falha, e a escola falha. Para quem recai o peso? Para a empresa. E aí, o que a empresa faz? Falha também. Como eu vou criar as empresas mais bem sucedidas do mundo para criar um país diferente, se está todo mundo falhando? Se está todo mundo falhando. Então, o grande ponto é o seguinte, a escola, a empresa, ela é uma escola. A empresa é uma escola. A empresa é uma escola. E a gente não pode falhar nesse papel quando o funcionário chega. E esse funcionário não vai chegar pronto. E não adianta a gente reclamar. E não adianta a gente reclamar. A gente tem que entender que esse é o nosso papel. Esse é o papel do dono. O nosso papel não é ficar reclamando. Ah, porque as pessoas não sei o quê. Ah, porque as pessoas... Cara, esquece isso. O papel de dono. Vamos educar essas pessoas para essas pessoas produzirem resultado. Vamos criar uma cultura nessa empresa que é uma cultura de resultado, uma cultura de solução de problemas, uma cultura de senso de dono, uma cultura que vocês quiserem criar desde que ela dê resultado. E vamos fazer o nosso papel. Vamos viver isso. Vamos fazer o nosso papel. É para isso que vocês estão aqui. Então, assim, a gente fala contrate certo, contrate as pessoas certas, demore para contratar. Vou falar tudo isso aqui. Demore para contratar. Contrate devagar, demita rápido, não sei o quê. Mas olha essa frase aqui. As pessoas certas não são encontradas, mas sim criadas. E criar as pessoas certas significa dizer que você precisa fazê-las passar pela escola. Qual que é a escola? A tua empresa. A escola é a tua empresa. A tua empresa é uma escola. As pessoas vão entrar na tua empresa e você vai ter que ensinar essas pessoas. Você vai ter que educar essas pessoas para produzirem resultado na sua empresa. e a gente vai ter que fazer isso constantemente. Não dá para a gente fugir disso. Beleza? Os pais falham, a escola falha, a igreja falha. Salva para quem? O que a gente tem que fazer? Resolver o problema. É para isso que vocês estão aqui. Vamos resolver o problema e é isso que a gente tem que fazer. Resolver o problema. Beleza? Então, a empresa, a pequena empresa mais bem-sucedida do mundo tem que ter o objetivo do quê? De mudar o mundo. A gente tem que resolver o problema que caiu no nosso colo. Mas, a partir do momento que você falou vou montar a minha empresa, você tem a obrigação de resolver um problema do mundo, que é o problema de educar as pessoas para ter senso de dono, para as pessoas trabalharem com ética, porque os pais não ensinam ética. Alguns ensinam, não dá para falar de uma maneira 100% generalista. A escola não ensina, a sociedade não ensina, a igreja não ensina. Então, quem tem que ensinar isso para eles? É a gente. Quem tem que ensinar a trabalhar com o sexto de dono? É a gente. Quem tem que ensinar a fazer bem feito? É a gente. Ah, Marcelo, você está querendo dizer que ninguém vem educado? Não, tem pessoas que vêm educadas. Mas, na sua maioria, falha. Em alguma parte do processo, falha. Quem tem que arrumar isso? A gente. Esse é um dos nossos papéis. Beleza? Então, vamos lá. Isso foi o talk em site novo. Eu nunca falei isso antes. Como o João fez esse talk na segunda-feira, eu falei, eu preciso colocar isso na apresentação e trouxe isso para vocês. Então, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as que vão te levar para o próximo nível. Não importa qual o tamanho da sua empresa hoje, se ela é grande, se ela é pequena, ela chegou até aqui porque você tem habilidades que trouxeram até aqui. Se você quiser levar ela para o próximo nível, seja lá o que é o próximo nível para você, porque vocês vão entender para mim que muitas coisas são grávidas, então a gente tem que desengravidar as coisas. Não importa o que é o próximo nível, para você chegar lá, você tem que desenvolver novas habilidades. Esse é o teu trabalho, esse é o nosso trabalho. No dia que você cansar de desenvolver novas habilidades, é o começo do fim. E a empresa vai ser sempre, mas vai ser sempre, um reflexo do dono. Eu vou falar um pouquinho aqui antes de a gente entrar no que a gente vai entrar aqui para a gente falar de cultura organizacional. e aí e aí Obrigado.